E o Cristiano Ronaldo usa a camisa 7, todo mundo sabe, mas você sabe por que o português veste esse número? Ou mais, você conhece a maldição que tem por trás dessa camisa por culpa do português? Salve rapaz, eu sou o Ard, é isso mesmo que você ouviu mano, muito provavelmente a camisa do CR7 tá sim amaldiçoada e é por isso que hoje você vai entender a maldição da camisa 7 do Cristiano Ronaldo. Mas antes de ir pro vídeo, manda aquela moral pro Ardão e deixa o seu like e se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Bom, pra você entender por que a camisa 7 do Cristiano Ronaldo é amaldiçoada, primeiro você tem que saber por que o jogador usa esse número. Quando ainda jogava no esporte, o Cristiano Ronaldo usava a camisa número 28 e foi assim durante toda a curta passagem do jogador pelo time. E se dependesse dele, seria assim até hoje. Acontece que quando se transferiu pro Manchester United em 2003, o Cristiano Ronaldo queria continuar usando o número 28. Mas o Ferguson, que tinha tanta certeza do talento do garoto, deu pra ele a lendária camisa 7 do Manchester United. Que já havia sido usada por craques como Cantona, Beckham e George Best. E o Ferguson tava certo, rapaziada. O Cristiano Ronaldo brilhou no Manchester United e venceu seu primeiro prêmio de melhor do mundo no clube. Ao todo, o português alcançou 118 gols em 292 jogos com a camisa do Manchester United. E depois que ele deixou o clube foi assim. O Cristiano Ronaldo vestiu a camisa 7 tanto na seleção de Portugal quanto no Real Madrid e na Juventus. E uma curiosidade rápida é que o Cristiano Ronaldo chegou no Real Madrid vestindo a camisa 9. Porque a 7 era do Raul. Quando o espanhol se transferiu, o CR7 pegou a camisa 7 pra ele e fez o que fez com a camisa do clube merengue. Agora que você já sabe que é graças ao Alex Ferguson que o Cristiano Ronaldo veste a camisa de número 7, é hora de saber por que que esse número foi amaldiçoado pelo português. Acontece que depois que o Cristiano Ronaldo deixou tanto o Manchester United quanto o Real Madrid, ele teve 7 herdeiros da camisa 7 e nenhum chegou nem perto de fazer o que ele fez pelos dois clubes. Começando no Manchester United, o primeiro jogador a assumir a camisa 7, quando o Cristiano Ronaldo se transferiu pro Real Madrid foi o Owen. E o jogador não teve uma boa passagem. Em 52 partidas ele marcou apenas 17 gols e passou longe de honrar a camisa que antes era do Ronaldo. E parece que na época o clube inglês foi meio que perdendo o critério sobre quem vestia a lendária camisa 7. Porque o Valencia, que foi um bom lateral do Manchester, usou essa camisa por uma temporada. Tudo aconteceu na temporada 2012-2013, o Valencia já estava no clube e com a saída do Owen, resolveu trajar a camisa 7. Com a lendária camisa, o equatoriano mandou bem não. E em 40 jogos em toda a temporada, ele marcou somente 1 gol. E aí não teve jeito né rapaziada. Ele teve que voltar a vestir a camisa 25 que foi a que ele usou até deixar o clube. Eu acho que até aí foi até compreensível que esses dois jogadores não tenham rendido tanto com a camisa do Manchester. O Owen estava num período ali que já era meio questionado a transferência dele. Ninguém via assim como um cara assim, uou vai mudar o time. Não era nenhum craque na época. E o Valencia não era o estilo de jogador que ia fazer tantos gols, dar tantas assistências. É um jogador ali mais de lado de campo, que faz a ala, que faz a lateral. Então dá pra entender porque que esses dois não deram certo. Mas depois disso rapaziada, comprovado velho, a camisa estava amaldiçoada. Porque teve muito craque vestindo esse número. Depois do Valencia, o jogador seguinte a vestir a lendária camisa 7 do Cristiano Ronaldo do Manchester foi o Di Maria, que tinha destruído na temporada anterior com o Real Madrid e ajudado o clube espanhol a alcançar o título da Champions. O Di Maria na minha opinião é craque até hoje e está jogando muita bola no PSG. Mas no Manchester United as coisas foram muito ruins pro argentino. Com muita expectativa e pouca paciência com o jogador, ele só teve a oportunidade de vestir a camisa 7 por uma temporada e logo foi negociado. O Di Maria marcou apenas 4 gols em 32 jogos enquanto esteve no Manchester e entrou pra lista dos jogadores que não conseguiram render com a camisa 7 do clube. E depois de mais uma falha, com o herdeiro da camisa 7, o Manchester United resolveu apostar em um jogador holandês. Depey foi o escolhido pelos Red Devils e também não foi capaz de fazer o torcedor do Manchester se lembrar dos tempos de glória do clube com o Cristiano Ronaldo. Em 45 partidas, o jogador anotou 7 gols e se despediu precocemente da Inglaterra. Foi negociado com o Lyon e está atuando na França até hoje. Agora a gente vai falar do caso que pra mim é o mais impressionante, rapaziada, que é o Alex Sanches. O chileno chegou ao United em 2018 e foi bizarro como ele não deu certo. O Sanches atuava no Arsenal há muito tempo, estava totalmente adaptado ao futebol do país e estava jogando em muito alto nível. Mas foi pisar em Manchester que parece que ele esqueceu como se joga futebol. Ao todo, foram 45 partidas com a camisa do United e apenas 5 gols marcados. E diante desses números, o chileno deixou a Inglaterra rumo à Inter de Milão. E atualmente a camisa 7 do Manchester United pertence ao Cavani. Mas o uruguaio, na minha opinião, não está recebendo as oportunidades que merece. E recentemente rumores apontaram que o atacante está disposto a reduzir o seu salário para se transferir ao Boca Juniors. Até agora, o Cavani tem 7 gols em 26 jogos e ainda é jogador do Manchester United. Mas não foi só na Inglaterra que o Cristiano Ronaldo amaldiçoou a camisa 7. Na Espanha, no Real Madrid, as coisas estão sendo iguaizinhas. O Hazard foi o primeiro e único herdeiro da camisa desde que o Cristiano Ronaldo deixou o clube. E, meus amigos, o Belga está passando longe de ser aquele jogador que a gente viu no Chelsea. Com várias lesões acumuladas, o atual camisa 7 do Real Madrid mal atuou e conseguiu jogar apenas 36 jogos e marcar 4 gols desde que se transferiu em 2019. E agora eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que tem algum jogador no futebol mundial atualmente que consegue substituir o Cristiano Ronaldo com a camisa 7 tanto no Real Madrid quanto no Manchester United para fazer, tipo assim, pelo menos um pouco da história que o português fez por esses dois clubes? Deixe aqui nos comentários. No mais, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você não é inscrito e se já for inscrito, compartilha esse vídeo com algum amigo seu que possa gostar. Eu agradeço muito, de verdade. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.